Olá pessoal, tudo bem com vocês? Falta arroz, sobra abuso judicial. Nós vamos comentar nesse vídeo com calma, com tranquilidade, o abuso judicial que aconteceu por parte do Marcelo Brentas, da Lava Jato do Rio de Janeiro, contra Zanin Martins, o advogado do ex-presidente Lula. O Zanin Martins chegou a dizer, entre outras coisas, óbvio que a Lava Jato iria promover retaliação contra mim. Fique aqui, fique até o final, antes eu quero pedir o teu apoio. Nós estamos com a campanha dos 100 mil inscritos e inscritas, estamos bem próximos. Apoie a nossa campanha, faça parte do nosso projeto. Indique o canal a seus amigos e amigas. Seja membro, membra do Resistência Contemporânea a um valor simbólico de R$ 2,99 por mês. Assista as nossas lives, lives com temas fundamentais e importantes para o debate no Brasil. Vamos falar aqui do Cristiano Zanin Martins, que sofreu um abuso, uma arbitrariedade da quase falecida Lava Jato. Dessa vez, com o lavajadeiro juiz Marcelo Brentas, do Rio de Janeiro. É importante que a gente entenda que o contexto dessa invasão da residência do Zanin e do escritório onde os advogados da equipe que defende o Lula trabalham. Essa operação é uma operação autorizada pelo juiz Marcelo Brentas, da Lava Jato, do Rio de Janeiro. Essa operação também, do Ministério Público e da Polícia Federal, investiga desvios de cerca de R$ 150 milhões do Sistema S e da Fê Comércio do Rio de Janeiro. Dito isso, vamos, como sempre a gente tenta fazer aqui em nossos vídeos, colocar algumas questões para a gente tentar refletir, pensar sobre mais esse abuso judicial no Brasil. Provocando aquilo que a gente aqui no canal fala. Um sistema de medo, de insegurança jurídica muito grande no Brasil. E isso vem acontecendo já há bastante tempo. Principalmente a partir de 2014, quando cercaram, sitiaram o governo Dilma Rousseff. Então, algumas questões. A primeira. Zanin é advogado do ex-presidente Lula. Lula acabou de fazer um discurso, um discurso político importante na segunda-feira, se colocando como alternativa para 2022. Zanin e sua equipe vêm atuando já há bastante tempo, para valer desde 2016, para desmascarar os abusos da Lava Jato a nível nacional. Esse é um ponto importantíssimo que a gente precisa entender. Outro ponto importante. Desde 2016, a Lava Jato vem perseguindo os advogados de Lula. A operação, não sei se vocês lembram, grampeou todos os telefones. O tronco que distribui os telefones para todo o escritório do Zanin e Martins. Outro ponto fundamental que a gente precisa destacar. Marcelo Bretas é ligado à família Bolsonaro. É ligado a Jair Bolsonaro. É pública. É pública esta ligação. Todo mundo sabe. Tem fotos e tudo mais. Bretas é um dos candidatos à vaga do Supremo Tribunal Federal. Como vocês sabem, há uma corrida para essa vaga que vai surgir agora em novembro com a aposentadoria do Celso de Mello. Outro ponto fundamental. O delator deste caso é assistido pelas advogadas que assumiram recentemente também a defesa de Flávio Bolsonaro, no caso Queiroz. Quem são as advogadas? Juliana Berrembach, Bonetti, e Ana Reiman, a Ruth. Então, é importante detalhe para a gente tentar entender esse abuso judicial do Marcelo Bretas, do Ministério Público, hoje contra o Zanin. Essa operação, como todo mundo sabe, e as palavras que eu vou falar agora para fechar o vídeo, foram ditas pelo próprio Zanin Martins. Essa operação é uma grande violação à reputação do Zanin Martins e à reputação do escritório dele. Como ele falou, é o poder do Estado usado para fins ilegítimos em clara prática de lou-fé, um fenômeno que vem corroendo o sistema judiciário brasileiro e a democracia brasileira. Pense, olha para terminar o que o Zanin falou hoje. Óbvio que a Lava Jato iria promover retaliação contra a Nin. Zanin Martins é um dos principais advogados do ex-presidente Lula. Coincidência ou não, Lula acabou de fazer um discurso se colocando como alternativa, se colocando à disposição do povo brasileiro para 2022. Um discurso político, um discurso de candidato que, para valer, amedronta as elites que não querem de volta um projeto popular no governo do Brasil. escreva aqui o que você acha, escreva aqui o que você pensa. Precisamos refletir a política brasileira. Obrigado e até o próximo vídeo.